Queridos, muitas vezes na nossa caminhada cristã, muitas vezes quando nós entramos no caminho ali que se chama Jesus, muitas vezes na nossa caminhada, nós precisamos parar e repensar, queridos. Muitas vezes quando nós estamos andando com Jesus, nós temos que parar ali e ajustar o nosso GPS, para onde estamos indo. Nós temos que parar, repensar e repensar e pensar e ter um tempo de reflexão, ajustar o nosso GPS, reajustar a rota, saber para onde nós estamos indo. A vida com Deus, ela é simples e ao mesmo tempo ela é complexa. Quem já está um tempinho a mais na caminhada sabe disso. A vida com Deus, ela é simples, queridos. Ela é simples. Ela é simples no que se diz em relação ao nosso relacionamento com Ele. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de forma simples. Nós cremos que Ele nos ouve e nós falamos com Ele. Simples. Nós lemos a sua palavra, crendo que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. De alguma forma ela é simples, queridos. Mas ela acaba sendo complexa quando há um confronto daquela santidade de Deus com a nossa humanidade. Dos pensamentos de Deus com os nossos pensamentos. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. E os seus caminhos, eles são muito mais elevados que os nossos caminhos. No que diz respeito ao relacionamento com Deus, a relação, a comunhão que nós temos com Deus, ela é simples. Mas às vezes há um confronto daqueles conhecimentos muito mais altos de Deus e mais elevados. respostas que nós não temos, coisas que nós não entendemos, que acabam sendo complexas. Ela é simples e ao mesmo tempo complexo. E muitas vezes quando nós entramos nessa complexidade do entendimento de Deus, de quem é Deus, nós precisamos parar e reajustar a rota. Para onde eu estou indo? O que que está acontecendo? Quando nos perdemos nesses caminhos complexos, queridos, questões não resolvidas, precisamos parar e voltar para a essência. Às vezes a gente cai em questões não resolvidas e a gente acaba se perdendo, queridos, não entendendo algumas coisas e nós precisamos resolver algumas questões dentro de nós, para que a gente possa continuar caminhando com Deus. Amém? Então existem questões que às vezes acabam mexendo com a gente, queridos. E nós precisamos, eu e você a cada dia, às vezes nós precisamos reparar e voltar para a essência. Nós precisamos voltar para a essência da nossa caminhada com Deus. Nós precisamos parar e reajustar a nossa rota. Nós precisamos ser como crianças, queridos. Lá em Lucas 18, do 15 ao 17, a palavra de Deus fala assim, Lucas 18, do 15 ao 17, a palavra de Deus fala assim, Traziam-lhe também as crianças para que as tocassem, e os discípulos vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou, Deixar vim a mim os pequeninos e não o emberaceis, porque dos tais é o reino de Deus. Queridos, em verdade, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, De maneira alguma, entrará nele. Queridos, nós precisamos aprender a receber o reino de Deus como uma criança. Na simplicidade de uma criança. Nós precisamos repensar, reparar, voltar à essência e entender que nós recebemos o reino, A vontade de Deus sendo manifestas nas nossas vidas, com o coração de uma criança, De uma forma simples. Nós precisamos retornar a essa essência. Precisamos voltar à essência, queridos. Nós nos perdemos muitas vezes em questões teológicas, queridos. E nós ficamos discutindo algumas coisas muito complexas, queridos. Nós ficamos discutindo, por exemplo, se Adão teve umbigo. Adão teve umbigo, teologicamente, será que Adão teve umbigo? Se Adão veio de Deus, ele não teve cordão umbilical, será que ele teve umbigo? E a teologia acaba nos fazendo isso, queridos. Nós começamos a entrar em questões complexas, que nós não entendemos, nós começamos a filosofar, e nós esquecemos que o relacionamento com Deus é um relacionamento simples. É um relacionamento de eu falar e de ouvir, de eu receber como o reino de Deus, como uma criança. Só que nós entramos em questões complexas e começamos a viajar em algumas coisas que não vão mudar nada as nossas vidas. Você não gosta de teologia, pastor? Eu gosto de teologia, eu estudo isso e estudo bastante. Só que existem questões, queridos, que não vão mudar e não vão alterar nada na sua vida. No céu você vai chegar, você vai levantar lá. Não sei que roupa que nós vamos ter lá, queridos, também não precisa saber, mas você vai querer levantar para ver se Adão tinha ou não tinha umbigo. Questões que não afetam o nosso dia a dia. Quando nós entramos nisso, queridos, nós temos que voltar para a essência. E essa noite é o tema da minha mensagem, queridos. Nós precisamos voltar à essência. Voltando à essência. E eu quero usar o exemplo de uma mulher, queridos. Aparentemente ela não tinha marido. Ela morava junto com seu irmão Lázaro e com sua irmã Marta. Eu quero usar o exemplo dessa mulher, queridos, porque essa mulher, os relatos da vida dela aparecem três vezes na Bíblia. Há três relatos dessa mulher. E nos três relatos, queridos, nos três relatos bíblicos, ela está aos pés de Jesus. Na sinceridade do seu coração, ela está aos pés de Jesus. O nome dessa mulher é Maria, queridos. E eu quero falar desses três pontos, desses três relatos bíblicos que aparecem na história dessa mulher. E nesses três relatos você vai ver que ela estava na simplicidade, sentada aos pés de Jesus. Quando nós falamos de essência, queridos, nós precisamos voltar à essência de nos sentarmos aos pés de Jesus. De pararmos de ficar pensando em muitas coisas e simplesmente sentar aos pés dele e ouvir a sua voz. O primeiro relato, queridos, que eu quero usar, é onde ela chora, queridos. Ela chora. A Palavra de Deus diz assim, Tendo disto isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama. Ela ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa, e a consolavam, vendo-a lançando-se depressa e sair, seguiram-a, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultara? E eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Queridos, esse é o relato, sobre a morte de Lázaro, queridos. Muitas vezes, queridos, eu e você passamos por situações difíceis. Muitas vezes, eu e você, vamos passar por situações, onde a única coisa que nós podemos fazer, é sentar aos pés de Jesus e chorar. Existem situações nas nossas vidas, queridos, situações de perca, que a única reação que nós temos, é sentar aos pés de Jesus e chorar. Maria, vendo Jesus, vendo que Jesus se aproximava, o que que ela fez? Ela correu aos seus pés e chorou. Lançou-se aos seus pés e chorou. Lázaro já estava há quatro dias morto, queridos. Lázaro tinha morrido, Jesus tinha escutado a história, que seu amigo estava doente, mas Jesus não foi depressa, atender a Lázaro, Jesus esperou por quatro dias. E sabe porquê que Ele esperou por quatro dias? Existia uma lenda entre os judeus, uma conversa entre os rabinos judeus, que um homem piedoso, poderia ressuscitar um morto em até três dias. Então havia uma lenda, uma conversa entre os rabinos, que um homem piedoso, que tinha o favor de Deus, ele conseguiria ressuscitar uma pessoa com três dias do seu falecimento. Jesus se demora para chegar, quando Ele chega, Lázaro já estava morto há quatro dias. Marta vem, encontra Ele, eles estavam perto da aldeia ali da casa deles, Maria corre, e quando Maria corre, o que que ela faz? Ela se joga aos pés de Jesus. Maria corre até Jesus e se lança aos seus pés. Muitas vezes, queridos, precisamos nos lançar aos pés de Jesus e chorar. Compartilhar a nossa dor com Ele. Compartilhar a nossa dor com Ele. Simplesmente chorar. Simplesmente sentar aos pés de Jesus e chorar. Versículo 35 diz assim, Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia. Quando crianças, se as crianças querem decorar, você manda ela decorar um versículo, talvez use esse, Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia. Só que preste atenção, queridos. Jesus, Ele sabia que Lázaro seria ressuscitado. Sim ou não? Sim, Ele tinha conversado com os seus discípulos. E o que que Ele falou? Meu amigo dorme. Eu vou lá para despertá-lo. Queridos, Jesus sabia que Lázaro ia ser ressuscitado. Jesus sabia das coisas que Deus ia fazer. Jesus estava ciente disso. Só que mesmo assim, Ele chorou. Mesmo assim, Ele chorou. Quando Ele viu que Maria começou a compartilhar a sua dor com Ele, Ele chorou com os que choram. Mesmo sabendo, queridos. Mesmo Jesus sabendo que você vai passar por essa dor. Mesmo sabendo que esse momento difícil na sua vida, Ele vai passar. Mesmo assim, Ele encosta do teu lado e Ele chora com você. Porque Jesus chora com os que choram. Ele expressa as suas emoções. Ele chora junto com Maria. Mesmo sabendo que no final Lázaro seria ressuscitado. Ele compartilha da nossa dor. Ele tem íntima compaixão conosco. Ele entende a nossa dor. Ele entende a nossa humanidade. A Bíblia fala que Ele sofreu assim como nós sofremos. Então Ele entende. Nós temos um sumo sacerdote nos céus. Que Ele entende a nossa dor. E muitas vezes o que nós precisamos aprender, queridos. É sentar aos pés de Jesus e chorar. Versículo 36 fala assim. Jesus vendo a chorar. E bem assim os judeus que o acompanhavam. Agitou-se em espírito e comoveu-se. Por mais que Ele soubesse que aquela dor ia passar. Ele sentou junto com Maria e chorou. Ele chorou, queridos. Pastor, eu amadureci. Chorar é coisa de pessoas imaturas. Chorar é coisa de novinho na fé, pastor. Eu amadureci, queridos. Isso se chama orgulho religioso. A nossa humanidade, ela sempre vai trazer à tona as nossas dores. E quando nós choramos, queridos. Nós compartilhamos com Ele. Aquilo que está dentro de nós. Existem dias, queridos. Que para nós voltarmos à essência. Nós temos que fechar a porta do nosso quarto. Sentar aos pés de Jesus e chorar. Pastor, homem não chora. Chora, queridos. E chora alargado ainda. Não sufoque suas emoções. Diante de Jesus, chore, queridos. Se expresse. Ah, mas isso é só emoções, pastor. Isso são só emoções. Você está criando um povo emotivo. A Bíblia fala assim. Louve ao Senhor. Com todo o teu ser. Com toda a tua alma. Emoções fazem parte do teu ser. Expresse as suas emoções diante de Deus. Aleluia. Expresse as suas emoções diante de Deus. Aleluia. Precisamos aprender a chorar aos pés da pessoa correta, queridos. Que é Jesus. Por vezes falamos, choramos para todo mundo. Falamos daquilo que sentimos para todo mundo. Falamos e refalamos, choramos e rechoramos para todo mundo. Falamos da nossa dor para todas as pessoas. Menos para? Jesus. Qual que foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto e você falou, desce aqui que nós vamos brigar hoje? Você nunca fez isso? Fecha a porta do seu quarto e fala para Deus, desce aqui, eu não estou entendendo as coisas. Nós dois aqui vamos sair na mão e nós vamos brigar. Quantas vezes nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e brigar com Deus, queridos? A tua palavra diz isso, Deus, mas eu estou sentindo isso. A tua palavra diz isso e isso está acontecendo na minha vida. Eu não estou entendendo. E você chora. Daí de repente você vê que você é menor do que ele, você se rende a ele. E quando você se rende a ele, ele toca a sua vida. E quando ele toca a sua vida, você vai sendo transformado. Feche a porta do seu quarto e brigue com ele. Fale das suas emoções. Fale daquilo que você sente. Fale daquilo que você pensa. Uma vez eu percebi, queridos, que Jesus não tem problema nenhum se eu fechar a porta do meu quarto e meter a boca nele. brigar com ele. Falar o que eu penso e o que eu sinto. E depois eu ouvi o consolo dele. O agir dele. Ou você nunca se indigna com a vida. Ou você nunca passou por uma situação que dá vontade de chorar, você não sabe o que fazer. Quando isso acontece, feche a porta do seu quarto e chore para quem você tem que chorar. O grande problema é que a gente sai falando para todo mundo das nossas dores, menos para Jesus. Comece a achar as pessoas corretas. Ou a pessoa correta para falar. Abra seu coração para ele e chore aos pés dele. Isso é voltar à essência, queridos. Isso é voltar a ter um relacionamento simples com ele. Isso é voltar a ter uma relação com ele. A estar com ele. A viver uma vida com ele. Amém? Ponto 2 dos relatos bíblicos. Aprender. Lucas 10, do 38 ao 42. Para nós voltarmos à essência, então, queridos, nós precisamos aprender ou reaprender a chorar aos pés de Jesus. Ponto 2, nós precisamos aprender com ele. Lucas 10, do 38 ao 42. Mais um dos relatos bíblicos dessa mulher. Indo ele de caminho, entrou Jesus em um povoado, e certa mulher chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela, uma irmã, chamada Maria, e esta guardava-se assentada aos pés do Senhor e ouvindo seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupado com muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique e servir sozinha? Ordena-a, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andais inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, nós precisamos aprender a sentar aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Nós precisamos aprender a parar tudo o que nós estamos fazendo e ouvir os ensinamentos de Jesus. Quantas vezes nós somos como Marta, queridos, fazemos, fazemos e fazemos. Andamos ansiosos e preocupados com tantas coisas, a ponto de não parar para escutar o Mestre. Imagine a cena, Jesus chega na sua casa, Ele senta no sofá, e Ele começa, queridos, a falar e a ensinar os mistérios do Reino. Imagine, eu quero que você entre nessa cena. Ele está lá, Jesus, na sua casa, no sofá da sua casa, falando os mistérios do Reino. Talvez você poderia perguntar para Ele se Adão tinha ou não tinha umbigo. Por quê? Porque Ele sabia. Ele ia te responder todos os mistérios do Reino. Você está com Jesus na sala da sua casa. As suas maiores dúvidas, aflições, preocupações, você poderia ouvir dele a resposta. Está Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, e Marta está preocupada. Se vai ter café, faltou tsuíba que não tem o que servir, e Marta começa a correr de um lado para o outro. Você consegue imaginar a cena? E ela fica ansiosa, correndo de um lado para o outro, acabou tsuíba que vamos correr, vai desse lá embaixo, vai na cooperativa, compra alguma coisa. Por quê? Porque tem que servir café para Jesus. E Maria está aos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos. E ela chega, Jesus chama a atenção de Maria. Ela fica aí sentada, sem fazer nada, enquanto eu fico correndo para fazer as coisas. E quantas vezes, eu e você, ficamos correndo para fazer as coisas, e nós não paramos 15 minutos no nosso dia, para ouvirmos a voz de Deus. Caímos em um ativismo, fazemos, 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 mas não paramos para ouvir o mestre nos ensinar. Você consegue imaginar a cena? Agora com os olhos da fé, entre comigo em uma cena. Se você está na sua casa, e você faixar os seus olhos, e falar, Senhor Jesus, eu estou diante da sua presença. Jesus está ou não está ali? Está ou não está? Só que você para, 5 minutos e você fala, Jesus, eu estou na sua presença. Bum, esqueci o café. Ai, eu esqueci de ligar para aquela pessoa. Daí você vai e liga, daí você vai e faz, resolve, corre, faz, faz, faz. Não tirei tempo com Deus hoje. Não ouvi dos seus ensinamentos. E nós caímos em um ativismo. Nós fazemos, 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 e não fazemos o que é essencial para a nossa fé. Que é sentar aos pés de Jesus e aprender. Você consegue me entender? Você consegue me entender? Versículo 21, 41 do texto, ele fala assim. Respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta. Agora você pode pôr teu nome aí. Andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. O que que é uma só coisa? Se sentar aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Maria Pôs escolheu a boa parte e esta não será tirada. Escolheu a boa ou a melhor parte. Todas as vezes que você para para ir para o seu grupo familiar, queridos. Todas as vezes que você para para vir na celebração. Todas as vezes que você para para fazer sua devocional. Todas as vezes que você para para ouvir a voz de Deus. Toda as vezes que você para para meditar na palavra. O que que você está fazendo? Escolhendo a melhor parte. Essa é a melhor parte do teu dia. A melhor parte, queridos, é estar aos pés dele. Ouvir a sua voz. Ouvir os seus ensinamentos. É estar com ele. Quando escolhemos a melhor parte. Isso não nos será tirada. Porquê, queridos? Porque isso gera frutos para a eternidade. Quando paramos para ouvir os ensinamentos do mestre. Isso muda o nosso destino. Muda a nossa eternidade, queridos. Quando você para para ouvir a voz de Deus. Isso muda o seu destino. Isso muda a sua vida. Isso muda a sua eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Como somos libertos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A melhor tradução para o verbo seria. A verdade lhe capacita a ser livre. Então, conhecereis a verdade e a verdade te capacitará a ser livre. Por exemplo, você está preso em uma cadeia, você conhece a verdade e a verdade abre a porta da cadeia. E você tem a capacidade de sair. É decisão sua. Ou ficar preso naquilo ou sair. A verdade, ela abre a porta da cadeia. Amém? Conhecereis a verdade. Como que eu conheço a verdade? Sentando aos pés de Jesus. Ouvindo a sua voz. Ouvindo a sua palavra. Ouvindo aquilo que ele tem. Se no meu dia eu não paro para ouvir a sua voz, eu não estou conhecendo a? Verdade. Se eu não estou conhecendo a verdade, eu continuo cativo. Se eu continuo cativo, eu não tenho oportunidade de sair. E quando eu começo a conhecer a verdade, a verdade vai abrindo as cadeias emocionais. Ela vai abrindo os meus traumas. Ela vai abrindo as dificuldades que eu tenho e eu vou sendo liberto. E quando eu vou sendo liberto, eu vou tocando a eternidade, eu vou tocando a vida das pessoas. E essa é a melhor parte. Nunca ninguém vai tirar ela de nós. Sente aos pés de Jesus, queridos. Para aprender. Pare o que você está fazendo. Reajuste o GPS. Reajuste as suas prioridades. Sente aos pés de Jesus. Para ouvir a sua voz. Hebreus 11,6 fala assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E que se torna galadoador dos que o buscam. Você pode ter certeza, queridos. Que todas as vezes que você parar para aprender com Jesus. Todas as vezes que você vem para a celebração. Todas as vezes que você vai para o seu grupo familiar. Você busca a Deus, você recebe o seu galardão. Ele é galadoador daqueles que o buscam. E esse galardão, ele toca aqui nessa vida e ele toca a eternidade. Quando nós, por fé, queridos, paramos tudo o que nós estamos fazendo. Para quê? Para adorar a Deus. Para ouvir a sua voz. Para ouvir os ensinamentos do mestre. Nós viemos para a celebração. Nós vamos para o nosso grupo familiar. Nós compartilhamos a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando a Deus. E quando nós buscamos a Deus, nós cremos que ele é galadoador. Que ele dá o galardão. Que ele dá a recompensa pela nossa busca. Pastor, o que que é essa recompensa? Queridos, as vezes é um trauma emocional que você tem. Que um toque de Jesus, ele pode transformar isso. Esse é o galardão. Eu busco a Deus, eu me aproximo de Deus e ele toca a minha vida. Eu sou curado, liberto, restaurado. Quando nós falamos do encontro com Deus, é isso, queridos. Você tira três dias ali para você buscar a Deus. E quando você busca a Deus, você é recompensado. Deus toca a sua vida. Você já veio brabo para o culto, desanimado, triste? Você já veio? Ou só o pastor, as vezes, que acontece isso? Com você também acontece? Você vem brabo? Daí quando você vem aqui, o louvor... O louvor estava bom, né? Você sentiu a presença de Deus, o mover de Deus? Sim ou não? Daí de repente essa presença te envolve, assim? Daí você vai para cá, você nem lembra mais porque você estava brabo? Isso é o galardão. Você buscou a Deus por fé e ele tocou a sua vida. Acontece com você, sim ou não? Então é isso, queridos. Saia do ativismo, queridos. E se assente aos pés dele para aprender. Você assente aos pés dele. Então o que que Maria fez? Ela chorou. Primeiro relato bíblico. Seu irmão morre, ela passa por uma situação difícil, ela corre aos pés de Jesus. Ela não tem palavras, ela simplesmente senta e chora. Número dois, estava recebendo Jesus em casa, a sua irmã correndo, 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 e ela estava aos seus pés, aos pés de Jesus, para aprender. Número três, terceiro relato bíblico. Agradecer. Abram comigo em João 12, do 1 ao 3. João 12, do 1 ao 3. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Apesar de receber bronca, ela continuou fazendo. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxagou com seus cabelos, e enchendo toda a casa com o perfume do bálsamo. Queridos, Maria pegou uma libra, mais ou menos meio quilo de nardo puro. Não era diluído. Ela quebra os pés de Jesus, ela pega aquele frasco, e quebra os pés de Jesus. Porquê que ela quebrou? Para que não sobrasse nenhuma gota. Queridos, ela quebra aquele bálsamo. Quebra, ela unge a cabeça de Jesus, ela derrama sobre Jesus, em um ato de gratidão, em um ato de adoração. Aquela mulher foi grata a Jesus. Ela derrama aquele bálsamo. Aquele bálsamo era muito precioso para ela. Ela derrama sobre a cabeça de Jesus, em gratidão a Ele. Ela foi extravagante naquilo que ela fazia. E muitas vezes, queridos, nós precisamos ter esses atos de extravagância, queridos. Todas as vezes que somos extravagantes, na adoração, na gratidão a Jesus, a viver uma vida em gratidão a Jesus, nós vamos ser confrontados. Todas as vezes. Todas as vezes se posicionar, eu vou ser grato, eu vou ser extravagante, se precisar eu vou expressar as minhas emoções diante de Jesus. Nós vamos encontrar resistência. Olha a continuação do texto. Versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse. Por que não se vendeu esse perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se era lançado. Jesus, entretanto, disse. Queridos, semana passada eu já falei, um denário vale um dia de trabalho comum. Trezentos denários, queridos, daria mais ou menos, aproximadamente, trinta e nove mil reais. Se nós calcularmos trezentos denários, vezes um dia de trabalho, cento e trinta reais de um trabalhador normal, isso daria mais ou menos trinta e nove mil reais. Imagina, ela tinha um frasco de perfume, de nardo puro, que valia trinta e nove mil reais, aproximadamente. Quando Judas viu aquilo, por ser ladrão, o que ele falou? Ué, por que não deu aos pobres? Confrontando Maria. Falando, por que essa mulher está sendo tão exagerada? E se você parar para pensar, você pode perguntar assim. O que que essa mulher estava fazendo com um perfume tão caro? O que que uma mulher, aparentemente pobre, ela não tinha, aparentemente ela não tinha marido, a Bíblia não fala se ela tinha marido. Ela morava com a sua irmã, com o seu irmão e ela. Em uma cidadezinha pequena, em uma aldeia pequena. Ela era pobre. E ela tinha um frasco de nardo de trinta e nove mil reais. Aquele nardo, queridos, ele era comprado de gota em gota. De gota em gota. E aquele nardo, queridos, era o dia mais importante na vida de uma mulher. Ela comprava e acumulava para ela usar na sua noite de núpcias. Aquilo ali era extremamente importante para aquela mulher. Aquele nardo eram as economias dela, era o que ela tinha guardado para o sonho do casamento dela. Sabe quando a mulher sonha com o seu casamento? Gota a gota ela foi guardando. A gratidão pegou de tal forma essa mulher, que ela pegou aquele nardo, queridos, aquilo que ela tinha guardado. Aquilo representava o quê? O sonho dela, queridos. O sonho de se casar, o sonho de ter uma família. O que ela fez? Ela quebrou aos pés de Jesus. Quantas vezes nós temos que pegar esses sonhos nossos, queridos? E de forma, em gratidão, nós precisamos quebrar os pés de Jesus. Falar, minha vida é sua. Esse nardo, queridos, representava, ele tinha um valor. Além do preço de 39 mil reais, isso tinha um valor emocional para ela. Isso tinha um valor. E muitas vezes, queridos, nós vamos precisar pegar os nossos frascos de nardo, aquilo que nós sonhamos e quebrar os pés de Jesus. Em forma de gratidão. Para nós voltarmos à essência. Você consegue me entender? E quando nós fizermos isso, queridos, você pode ter certeza que eu e você vamos ser criticados. Quando a Bíblia fala que os discípulos se indignaram, a palavra ali, ficaram com raiva. Muitos olharam e disseram, que desperdício. Quando vivemos uma vida de gratidão e adoração, muitos vão falar, que desperdício, você está desperdiçando a sua vida. Quando você vive uma vida de louvor a Deus, de gratidão a Deus, queridos, onde você exalta a Deus, as pessoas vão falar o quê? Ih, está perdendo a vida. Deveria estar aproveitando, mas está perdendo. Quantas vezes os jovens, um jovem que decide viver em santidade, que decide entregar a sua vida a Deus, que decide viver uma vida de gratidão, que se guarda na sua sexualidade, as pessoas vão olhar e vão falar o quê? Está perdendo a vida. Só que ele não está perdendo, ele está ganhando. E nós vamos, isso vai acontecer, queridos. Mas eu e você sabemos em quem nós temos? Querido, nós somos gratos àqueles que nos salvou, queridos. A gratidão, ela faz parte da nossa vida, amém? A gratidão, ela faz parte da nossa? Vida. Nós somos gratos. Nós vivemos a gratidão. Quando falamos de voltar à essência, queridos, nós temos que voltar a esse entendimento de gratidão, queridos. A gratidão, ela toca a eternidade. Nos relatos paralelos do texto de João 12, lá em Mateus 26, 13, Marcos 14, 9, existe uma frase que o Senhor Jesus falou, que é impressionante, queridos. Olha lá o que fala em Marcos 14, 9, que é um relato paralelo da mesma história de João. Não, em verdade vos digo, onde for pregado, em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Aonde o Evangelho, aonde o Evangelho for pregado, os relatos de Maria vão ser contados. Esse bálsamo que foi quebrado, vai ser contado. Sabe porquê teve um impacto tão grande isso, queridos? Foi depois dessa reunião, que Judas saiu para trair Jesus. Foi depois dessa reunião, Judas olha aquela mulher ungindo a Jesus, ele fala, por 300 denários poderia ter sido vendido esse perfume. Judas sai dessa reunião, ele vai e negocia. E vende Jesus por 30 moedas de prata. Dessa reunião, Jesus sai, queridos, sobe em um jumentinho, e entra em Jerusalém. Ele é ovacionado pelas pessoas, Osana, Osana, aquele que vem ao nove do suíno. Jesus sobe, ele é ovacionado pelas pessoas, depois ele sai, ele chama os seus discípulos à parte, ele faz a última ceia. Ele conta, ele faz o lava-pés, queridos. Judas volta, traz Jesus, com um beijo. Jesus é preso, é levado a Pilatos, é levado a Herodes. Jesus é condenado. Jesus sobe, pega a sua cruz, ele sobe até o Golgotha. No Golgotha, ele morre, entre os céus e a terra, ele não toca na terra, e ele não toca nos céus, ele fica no meio, pendurado em um madeiro maldito, que era para mim e para a sua vida. Foi depois dessa reunião, queridos. Jesus morre, é tirado o corpo dele. José de Arimateia, consegue um sepulcro. Jesus é sepultado. E Jesus não tinha sido embalsamado. Só que antes, essa mulher, ô? Embalsamou. Ela derramou a sua adoração sobre ele. Ela preparou o corpo de Jesus para a sua morte. Jesus morre, no terceiro dia, ele ressuscita. Quando os discípulos chegam para embalsamar o corpo, o corpo já não está mais morto. Jesus vive. E aonde o Evangelho for pregado, vai ser contado o relato de uma mulher chamada Maria, que foi extravagante, em sua adoração. Em sua gratidão. Você consegue me entender? Nós precisamos voltar a essa ciência da simplicidade, queridos. De repente, Deus te dá uma impressão e você ia abençoar a vida das pessoas. De você ia entregar as palavras. De você ia abraçar e ia ao encontro das pessoas. Aquilo foi uma impressão dada pelo Espírito Santo a Maria. E se Maria não tivesse quebrado aquele nardo? Se Maria não tivesse preparado o corpo de Jesus para a morte? Você consegue me entender? Nós precisamos voltar a simplicidade do relacionamento com Deus. Às vezes Deus vai te pedir para fazer coisas que você não vai entender, queridos. Mas faça. Por amor e obediência a Ele. Chore aos pés dEle. Volte à essência. Você lembra quando você se converteu? Sim ou não? Primeiro amor, queimando. Tocava qualquer música no rádio, você chorava, você falava, Jesus. Aconteceu com você também? Jesus é bom, você chorava. Você vinha nas pregações, o pastor falava alguma coisa. Jesus te ama, você chorava. Jesus me ama. Volte à essência. Volte a sentar aos pés dEle e aprender. Lembra? Você deve ter tido fase que você lia a Bíblia e você falava, nossa, como Deus está falando comigo. Você lia a Bíblia assim e você falava, meu Deus. Meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Você estava aos pés de Jesus, aprendendo. Volte a ter uma vida de gratidão. Lembra? Tudo era gratidão. Nossa, obrigado. Parecia que Deus mudou a nossa lente, né? Quando você não conhece Jesus, você vê tudo preto e branco. De repente, Ele te coloca um óculos colorido. E você começa a ver a vida colorida e você começa a agradecer. Você agradecia pelos pássaros cantando, você agradecia por tudo. Pelas coisas boas e ruins, você agradecia. Por quê? Porque você tinha entendido que você era salvo. Aconteceu com você também? Nós precisamos aprender com essa mulher, queridos, a voltar à essência. E nessa noite, queridos, dia das mães, aprendendo com uma mulher, eu quero te chamar a voltar à essência. A voltar à simplicidade do relacionamento com Deus. A viver uma vida de forma simples, queridos, com Deus. De ouvir a sua voz, de ter prazer em sentar na sua presença, de ter prazer em vir nas reuniões, de ter prazer em vir nos cultos, de ter prazer em ir no grupo familiar, de ter prazer em estar com Ele, de ter prazer e gratidão de viver uma vida com Ele. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe isso no seu coração?